Seguimos o radar agora a trocar rapidamente uma ideia que o pessoal que veio direto de Buenos Aires chegando pela primeira vez aqui no Brasil e estocam duas vezes conjuntamente com o pessoal da Terra Mística Estão aqui com o Twilight, bem-vindos Muito obrigado E como está sendo estar aqui nesses dias? Primeiro contato? E, nem bem baixamos do avião, foi tratar de descansar um pouco porque chegamos esta manhã, recién e, bem, tivemos um tempo para descansar, para alimentar-nos, hidratar-nos um pouco e preparar-nos já para vir ao programa esperando, amanhã, que vai ser nosso primeiro contato com o público do Brasil E o cenário, os concertos das bandas do heavy metal da gente ainda e do cenário Portém, como está? Há muitas bandas, há muitas bandas O tema é que é difícil conseguir uma boa fecha, onde podes juntar as bandas com as que queres tocar para poder brindar o melhor show para a gente E nisso está agora o nosso manager, que faz seu trabalho excelente, Cristian E assim que ele está armando uma boa movida em Buenos Aires, na Argentina, porque se vai expandindo por todo o interior O público não tem as grandes bandas do cenário internacional, passam pela Argentina e sempre muito lotados nos estados, cheios, muita gente, né? Sim, sempre Bandas grandes, muita gente É assim, é diretamente proporcional E nos sumamos em algumas dessas fechas Tratamos de estar na medida do possível Para que se conozca a nossa música e a gente nos ouve E esse intercâmbio, vocês e Terra Mística, como está sendo essa amizade e essa troca? Conocimos em um show lá em Buenos Aires, em Gier Foi a local onde nos juntamos Estivemos com os amigos de Terra Mística Os conhecemos, fizeram um muito bom concerto, seguiram fazendo seus shows por Argentina E nós, através de Cristian, nosso manager, decidimos fazer o intercâmbio Ele decidiu, nós nos sumamos a emoção, digamos E está muito bom, porque são muito boa gente e muito bons músicos Bom, espero que sejam muito bons os shows Tipo, a galera que gosta do Rio Grande do Sul, gosta muito de metal E com certeza vai gostar bastante tanto de vocês Sabemos que eles gostam muito o metal, assim que esperamos de ver muito com certeza Bom, então é o seguinte, olha Capivari do Sul, amanhã é isso? Capivari do Sul, amanhã E no domingo, tem lá um acústico No auditório da Livradia Cultura do Bourbon Country Agora, escuta mais uma canção, por favor, bora Viver einem acústico É só o poder e o direito de decidir Quem pode ser livre e quem você pode confiar Eu sei que o dinheiro está confuso em sua mente E as pessoas como você são capazes de cair Agora estão caminhando na rua Como você e eu E as outras vítimas estão por aqui Estão por favor Eu não tenho a pena 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 It's so hard to be safe in his arms I hope that one day they fall to the ground They find the beautiful fight with your heart For killing your dreams and a soul in your life He doesn't care about yourself, he doesn't care about himself He's like a mother but without a girl Now they're walking out the streets like you and me And now the victim is around, trying to find How do you know, say, what I've laid down I mean, I'll survive later on It's so hard to be safe in his arms I hope that one day they fall to the ground I hope that one day they fall to the ground I hope that one day they fall to the ground Se inscreva no canal. 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 Com mais algumas dicas além da Twilight e da Terra Mística que tocam nesse final de semana. Tem mais shows pra quem gosta de som pesado nesse final de semana. Por exemplo, hoje a partir das 10 da noite no Roadster Café tem show com a Charlar, banda que tocou ao vivo no radar de ontem. E eles tocam juntamente com a Ruth CNR, a CFC lá de Canoas e a Eu Acuso, banda que fecha a conta de hoje com o clipe da música Bala Perdida. Bom final de semana pra ti e a gente se encontra ao vivo na segunda-feira aqui. Tchau, tchau.